Se eu estou com a bichada, não se eu estou com a bichada. Se eu estou com a bichada, não se eu estou com a bichada. Nossa senhora, deixa eu pegar. A primeira forma, é uma coisa que eu gosto de fazer. A primeira forma, é que eu gosto de fazer. Se eu estou com a bichada, mas eu estou com a bichada. Eu vou fazer o bichada. Eu vou dar um bichada. Fico para a bichada. Fico teste a bichada. Fico, você está bem, mas... Fico, você está com a fico e toro. Fico. 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 Tchau. 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 Tchau.